A luta entre Gon e Hisoka foi pré-anunciada desde a quarta fase do Exame Hunter, onde o Gon foi completamente humilhado e teve sua moral completamente diminuída. Nesse exame, o Hisoka era sua presa e logo após roubar seu crachá, Gon teve a ajuda do próprio Hisoka em recuperá-lo, quando foi ele o atacado por outro inimigo. Ele ainda foi obrigado a aceitar o crachá, porque ele poderia devolvê-lo só quando ele pudesse dar um soco tão forte quanto o que ele recebeu para ficar com o crachá. E assim essa batalha foi pré-anunciada desde esse ponto. Eles então se encontraram na Torre Celestial, onde o Hisoka ajuda o Gon e o Killua mais uma vez. Ele impede que os dois fossem batizados e aprendesse o Nen na base da porradaria. Foi nesse momento que o Hisoka falou que se o Gon vencesse pelo menos uma batalha no andar 200, ele aceitaria uma luta contra o Gon, e assim ele poderia se vingar, pois foi dito e foi feito. O Gon acabou evoluindo de uma maneira absurda e concluiu o curso básico sobre Nen com o Sr. Quink. Com isso ele acabou vencendo não só uma, mas duas batalhas ou dois inimigos. Ter aprendido o básico do Nen também lhe rendeu ser aprovado no exame secreto para se tornar um Hunter, que é o de pelo menos aprender o básico desse poder. Mas antes do vídeo começar, já deixa aqui embaixo se você acha que o Gon teria alguma chance de vencer o Hisoka nessa batalha. Aproveita para deixar aquele likezão e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Agora, bora lá para esse duelo. Com a batalha marcada para o dia 10 de julho, aos gritos da torcida, o Gon é o primeiro a entrar na arena. Dessa vez, suas mãos estão vazias. Seguido por Hisoka, que nesse momento tinha nove vitórias e três derrotas, mas que nunca perdeu um duelo que compareceu. O que significa que se ele vencer essa batalha contra o Gon, já pode desafiar o dono do andar. Mas se ele perder, vai ter que voltar à estaca zero mais uma vez. Quando a luta começa, o Gon é o primeiro a atacar. Mas o Hisoka facilmente se esquiva. Ele ataca com uma cotovelada nas costas de Gon, que não se abala e continua atacando com a chuva de golpes. Se esquivando, Hisoka consegue lançar um golpe em Gon que se esquiva também. Mas isso era só uma distração para que ele pudesse ser atingido por um pontapé. Rapidamente, Gon se recupera e já se lança mais uma vez contra Hisoka, que se esquiva de maneira fácil e contra-ataca. Mas Gon se esquiva mais uma vez. Só que essa era mais uma distração e ele acaba sendo atingido de novo, dessa vez nas suas costelas. Gon não se abala e lança mais uma chuva de golpes em Hisoka, que se esquiva facilmente e revida com outra cotovelada. Na queda, Gon tenta imprimir um chute, que é defendido facilmente. Temos mais uma repetição de golpes do Gon que resulta em ele ser atingido mais uma vez. Eles trocam golpes de maneira intensa e impressionante, mas podemos perceber a superioridade do Hisoka. Quando a sua vez de atacar, ele interrompe um dos socos no meio para acertar outro pontapé na cara do Gon, que dessa vez não conseguiu se esquivar e acabou dando o primeiro ponto válido para o Hisoka. Após isso, descobrimos que durante toda essa troca de golpes, ele não saiu do lugar. Ele está lendo completamente os golpes de Gon e está se divertindo bastante nessa batalha. Gon percebe que também pode usar a mesma estratégia de Hisoka. Ele então finge atacar mais uma vez, só que ele finta, finta de uma maneira rápida para que Hisoka não percebesse suas intenções. Ele pega alguma distância e arremessa um piso de concreto em Hisoka, que antes de atingi-lo é partido em inúmeros pedaços para que ele não pudesse se esquivar. Esse ataque foi usado para que o Hisoka não só tivesse com o que se preocupar, como também para que o próprio Gon pudesse ocultar sua presença e assim pudesse ter uma chance para atingi-lo. Ele então surge por trás de um dos cascos e acaba acertando em cheio o rosto de Hisoka, o que lhe rende um golpe crítico e dois pontos, fazendo a disputa ficar 2x1 para o Gon. Após receber esse golpe, Hisoka dá um leve sorriso e pela primeira vez sai da sua posição. Enquanto isso, o Gon aproveita para finalmente devolver o crachá de Hisoka, já que ele cumpriu sua promessa e devolveu um soco tão forte quanto o que recebeu. O Hisoka, por sua vez, acaba descobrindo que o Gon é do tipo intensificador. Ele fala isso apontando o dedo para o Gon de maneira assintosa e diz que descobriu por sua personalidade pura e obstinada. Mas tem parada errada aí, irmão. Fica ligado ou fica de olho, Gon, porque da última vez que ele direcionou algo a alguém de maneira tão assintosa, deu ruim depois. Mas vai dar ruim mesmo para quem assiste o vídeo e não deixa o like. Pior ainda, se curtiu o vídeo e não se inscrever, aí eu vou ter que pedir para o meu amigo Hisoka ter uma boa conversa com você. Então já deixa o like, se inscreve no canal e agora bora continuar com essa luta. Hisoka então libera sua aura e entra em posição de batalha. Agora é a sua vez de avançar com tudo. Em uma velocidade assustadora, ele acerta outra cotovelada em Gon, que é arremessado para longe. Mas antes que ele pudesse cair, acaba sendo acertado mais uma vez pelas costas, já que Hisoka apareceu em uma velocidade absurda pelas suas costas. Sem dar tempo para que ele pudesse se recuperar, Hisoka já lança um chutão em Gon que se esquiva, mas foi um chute tão poderoso que acabou arrancando parte do piso do palco e lançou uma velocidade absurda até a plateia. Gon escapa por pouco, mas Hisoka continua sua invertida frenética e acerta mais um golpe que dessa vez contabilizou como crítico e fez a disputa ficar 3x2 para o Hisoka. Gon então mantém distância para pensar em uma estratégia. Ele percebe que seus olhos conseguem acompanhar o movimento, mas seu corpo não tem o necessário para reagir. Vendo que Gon não iria atacá-lo, Hisoka acaba usando sua goma elástica, que em algum momento foi presa ao seu rosto. Ele puxa o Gon e acerta um soco em cheio no seu rosto. Um golpe crítico seguido por Lona, o que dá mais 3 pontos para o Hisoka, que dispara na frente nessa disputa, com um total de 6x2. Abalado após esse golpe, Gon se levanta, mas Hisoka não o ataca, porque ele adora se divertir com a sua presa. Com mais um dos seus joguinhos, ele pede para Gon responder em que momento ele grudou a goma elástica no seu rosto. Se Gon acertar, ele deixará ser atingido por um golpe. Alternativa 1, na cotovelada. Alternativa 2, no golpe válido. Ou alternativa 3, na hora do golpe crítico. Gon acaba escolhendo a alternativa 3, mas descobre que todas estavam erradas, porque foi na alternativa 4 que ele acertou a sua goma elástica ou prendeu a sua goma elástica no Gon. Foi na hora que ele estava analisando sua personalidade e apontou assintosamente para o Gon. Tá vendo, Gon? Eu falei que tinha algo errado, você não percebeu, agora se deu mal. Mas acaba que as outras alternativas poderiam ser válidas também, porque o Hisoka pode colar sua goma elástica à medida que ele acerta o seu inimigo na hora que ele quiser. Então, utilizar o Gyo não faria sentido. Ele só esconde a sua aura quando quer colar no seu inimigo sem que ele perceba. Então, para o Gon conseguir lutar, ele tem que se esquivar de todos os ataques do Hisoka e do seu poder bastante apelão. Mas isso não abala nem um pouco a determinação de Gon, que, por sua vez, avança com tudo, já que ele não pode fugir. Essa determinação deixa o Hisoka louco de excitação para despedaçar o Gon. E com isso, ele libera sua aura assassina absurda. Essa aura assusta o Gon, mas ele continua atacando e acerta uma chuva de socos em Hisoka que tem que se conter. Ele ainda não pode matar Gon. Ele tem que esperar pacientemente até que ele fique maduro. Maduro ao ponto que seja um desperdício matá-lo. Só nesse ponto é que o seu desejo vai ser saciado. E só aí ele vai poder matar o Gon. Em meio a essa chuva de socos impressionantes, Hisoka puxa a goma no rosto de Gon com força, até que ele atinja o seu punho. Esse puxar foi com tanta potência que pareceu que o Hisoka tivesse dado um soco na cara de Gon, mas acabou que foi o seu rosto que veio de encontro ao punho dele. Ele então puxa mais uma vez e acerta outro soco em Gon, que dessa vez se defende. Segundo ele próprio, já está conseguindo se acostumar a ser puxado. E mesmo com medo, não pode se deixar abalar por isso. Até esse ponto, a disputa estava 9x4 para Hisoka, que recebeu pontos por golpes críticos e lona, enquanto o Gon só recebeu 2 pontos por golpes críticos. Com isso, se ele for atingido mais uma vez, sua derrota estará completa. Ao discutir com o juiz sobre os pontos desfavoráveis, Gon acaba perdendo a concentração na batalha. Enquanto isso, Hisoka lança outra ponta da sua goma que estava no seu dedo para uma pedra, que ao ser preparada para encolher rapidamente, logo atinge o rosto de Gon, que é acertado em cheio e cai no chão. Com isso, Hisoka ganha mais pontos por golpe válido e lona, totalizando 11x4, e assim temos a vitória do Hisoka por nocaute técnico. Sua previsão é que só após 10 batalhas entre eles ali na torre celestial ou na arena celestial, é que o Gon poderia proporcionar uma boa luta. Falta muita experiência de batalha para ele, e por isso, Hisoka não vai mais lhe enfrentar ali na arena celestial, mas só por ali mesmo. Da próxima vez que eles lutarem de novo, vai ser fora dali, em uma batalha de verdade até a morte. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo se o Gon teria chance de vencer o Hisoka nessa batalha, em qual aspecto ele conseguiria vencer, e qual outra batalha de Hunter x Hunter vocês querem ver aqui no canal. Comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. A gente também tem uma loja de figuras originais, Atualmente só tem figuras de One Piece, mas eu estou pensando em colocar um fundo pop do Hisoka. Então, no momento que você tiver assistido esse vídeo, dá uma conferida no link aqui embaixo na descrição, que você pode ver se já tem um Hisoka disponível ou não. E aí você pode ter um Hisokinha lá na sua casa. Estou deixando aqui na tela final dois vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu! Um abraço e valeu!